A Borua Boie, infelizmente quanto ao real motivo, a verdade absoluta, eu nunca vou conseguir trazer isso pra vocês aqui, mas eu vou conseguir trazer a minha visão, o que eu aprendi com os meus antepassados, o que eu adquiri na caminhada de aprendizado, o que eu repasso para os meus filhos, para a minha família, dentro do nosso culto, como possível verdade dos nossos orixás. Eu entendi de que no Odu Oturamiji, e teve um tempo em que Orumi lá, ele viveu em meio a pessoas incrédulas do seu culto, que o perseguiram para matá-lo, e quando ele chegou a um ponto em que ele ou pulava no abismo e caía no mar, ou enfrentava seus inimigos, ele guardou Ifá dentro de um pano, ele guardou os iquins dentro de um pano, e colocou sob a raiz de uma árvore, para que Ifá não caísse em mãos incrédulas, em mãos erradas. E então quando os inimigos chegaram, ele pula, quando ele pula, ele cai em cima de um polvo, esse polvo joga tinta sobre ele, e os inimigos de Orumila dão ele como morto, pensando que aquele é o sangue de Orumila, e vão embora, ele agradece ao polvo, e diz que daquele dia em diante, nenhum dos filhos dele jamais comerá o polvo de novo. Então ele sobe para procurar seu ziquim, e quando vai procurar na raiz da árvore, não está, e ele vê que o caranguejo puxou o ziquim dele para dentro do buraco, e assim agradece, pois entende-lhe que o caranguejo escondeu Ifá, mas bem escondido, para que não caíssem em mãos erradas. Então ele promete que dali pra frente nem ele, nem os filhos dele, jamais comerão caranguejo em respeito a esse ato que caranguejo fez para Orumila.